Parede envelopada, você sabe o que é isso? É uma tendência super atual que deve continuar nos próximos anos onde a parede é toda revestida em lâmina de madeira. E hoje aqui no Projeto Comentado eu vou mostrar um projeto onde a parede envelopada cobre toda a área social. E para falar sobre esse tema eu trouxe aqui a arquiteta Priscila Rouon do Escritório Rouon Arquitetura e Interiores. Tudo bem, Priscila? Tudo bem e você, Rô? Tudo bem. Então, para quem foi feito esse projeto? Quem é o Feliz Morador? Esse projeto é um cliente muito querido nosso do escritório, já há anos nosso cliente. É um apartamento ali no Bariguim, a vista dele é para o parque, é fenomenal o edifício. Então, ele é um homem solteiro e a gente fez um apartamento que ele gosta de receber muitos convidados, amante de churrasco, de receber muita gente. Então, a gente fez um conceito dele todo aberto, ele uma pegadinha um pouco mais masculina, assim com o tema da matéria até o envelopamento das paredes. A gente envelopou todas as paredes da parte social com uma lâmina natural de madeira, que deixa super aconcheguente essa coisa madeirada, mais masculina um pouquinho, mas, ao mesmo tempo, super atemporal. O apartamento é todo integrado, essa parte social, tanto a cozinha quanto a churrasqueira, sala de jantar, a gente também tem o teto de lâmina. Você colocou exatamente em cima da mesa. para deixar esse ambiente bem íntimo, assim, dele. E daí, junto, integrando toda a parte, a gente tem o living e a parte de TV. E a gente usa todos os elementos, puxando mais para o natural, até para a ponta da vista, toda na natureza que a gente tem ali, o parque, enfim, ficou um projeto bem bacana. Vocês me contaram que tudo começou, o desenho, né, começou através do sofá. É, a gente tomou de ponto de partida, posso chamar assim, um sofá curvo, que ele é bem... Vocês vão ver no projeto, ele é lindo, que a gente, como ele gosta de receber muita gente, então a gente cria um living um pouco mais aberto, onde a conversação com o sofá curvo permite isso, das pessoas estarem mais próximas, e não de costas, enfim, acho que foi o ponto principal, foi o sofá. Que legal, né? É interessante as pessoas entenderem como é essa gestação de um projeto, porque depois que está pronto, demora para você entender. E é legal a gente poder comentar, mostrando as fotos aqui. Esses produtos são todos da Natuzi, por exemplo, disse. É que ele gosta de, além do receber, ele gosta do aconchego, então a Natuzi, eu acho que ela traz também, além do design ser muito bonito, por ser um sofá retrátil, que é difícil até a gente achar, um sofá retrátil legal. Então, esse sofá da Natuzi, ele é elétrico, você tem a opção dele ficar mais certinho, quanto de descer para uma sala de TV. Voltando até para o couro, que é o natural, junto com a lâmina, com os tecidos que a gente acabou usando. E a gente também tem a poltrona da Natuzi, também, nessa sala de TV. Esse já é a sala de TV, a gente saiu do sofá de couro para falar em sala de TV. O que mais tem nesse projeto, que você acha? Ah, ele é um colecionador de vinhos? Sim, a gente tem uma adega linda, também, com pedra natural. Na parede, a gente revestiu ela com essa pedra, temos o branco Paraná, então a gente está remetendo bastante elementos naturais, e ele viaja bastante, e traz bastante vinhos. Tem cerca de 400 garrafas na adega dele. E a churrasqueira, como ela está toda integrada, vocês tomaram algum tipo de cuidado, em relação à fumaça, aquele cheiro que permanece? Na verdade, a construtora é bem legal ali, então a gente até nem tanto se preocupa com o cheiro da fumaça, porque ele tem o exaustão do prédio, né? Mas a pedra que a gente revestiu, é até uma pedra da NPK, que ela não trinca com o calor, então a gente tomou essa... Que pedra? Que pedra? Você lembra? Um granito? Não, é o Atlas. Ah, que é uma pedra sinterizada. Isso, ela não é natural. E daí, o interno da churrasqueira é toda de inox também, para facilitar a limpeza. Priscila, que dica você dá para quem quer envelopar a parede? Quais são os cuidados que deve ter? Como trabalhar? Porque é um trabalho de marcenaria, não é? É, é um trabalho de marcenaria. Tem que ser uma marcenaria mais... Um pouquinho mais de tecnologia, assim, porque a lâmina, por ser natural, ela requer um pouco mais de cuidado no manuseio, no maquinário. Uma dica que eu acho bem interessante, quando a gente envelopa uma parede inteira, é sempre fazer uma faixa embaixo de um rodapé invertido, para essa lâmina já não estar em contato com o piso. Ela encaixar ali atrás. Isso, você fica um dois centímetros de folguinha, assim, que às vezes vai passar um pano, uma funcionária, para aquilo não ficar com umidade, que ela acaba como qualquer outro material, né? Madeira natural, é isso. Isso, madeira natural. Vai acontecer isso se for o papel de parede, qualquer outro tipo de material. Então, a gente sempre toma esse cuidado dos painéis. Independente se lâmina, MDF, a gente sempre faz uma partezinha embaixo para não encostar direto na parede. E os cuidados são paninho, enfim, nada, né? Água não pode, enfim. Mas... Não pode, é risca, né? E risca, é. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, por ser natural, né? E se eu quiser, por exemplo, pendurar um quadro, ela tem a sustentação? Tem, sim. É tranquila, como se fosse uma parede, porque ela é colada na... Ah, tá. Eu tenho MDF, daí eles laminam o MDF com a lâmina. O único que é selo, você pode furar, claro, com quadro, escultura, o que você quiser pôr, só depois a gente não consegue fazer um retoque, né? Se você se arrepender do preguinho, daquela coisinha, a gente não consegue fazer um retoque. Ela deve ter um conforto térmico e acústico, bem proporcionado. É, quando a gente reveste as paredes, a gente consegue ter esse conforto acústico, né? É diferente do papel, de uma tinta. A gente está colocando mais um elemento com uma certa espessura. Então, a gente, sim, consegue um conforto acústico. Acho que é até mais do que o térmico, talvez, mas o acústico. E para falar sobre o conceito do projeto, entre ele e a palheta de cores e de materiais, a minha convidada é a Sueli Juan. Tudo bom, Sueli? Tudo bem, Rose. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. O prazer é meu. Eu queria que você falasse um pouco, então, das texturas, porque é basicamente o creme, a cor creme e a madeira. Exatamente. Então, decifre um pouquinho para a gente entender. Então, assim, isso nasce sempre do início, para a gente, do desenvolvimento do projeto. Já faz uma pesquisa com o cliente sobre tonalidades, o que fica mais agradável para ele, como que é a vida do cliente, né? Se ele é uma pessoa mais calma, mas que não é muito agitado. Então, acho que isso interfere muito, muito nessa parte emocional. Eu vejo essa situação do cliente, sabe? Então, esse estudo, acho que é bem bacana. Então, vamos explicando assim, o que você usou na parte da casa, na área social? O tom de madeira é noqueira? É, então, o tom de madeira mais para o noqueira, né? Meio tom. E, então, assim, em concordância, eu já vou buscando todos os elementos que eu fui vendo todas as peças para compor esse projeto. As peças de móveis, objetos decorativos? Os objetos, mesa de centro, a tonalidade do sofá, do tapete, tudo isso é um envolvimento grande de uma paleta de cores e texturas. E isso que tira a monotonia, digamos, de estar tudo mais nos tom sobre tom. Tom sobre tom, mas com uma diferença do toque de uma textura, né? Então, alguma coisa está mais lisa, mais confortável, o outro já pega, tem aquela pegada mais rústica, mais do linho, mais do natural, que é super sofisticado e veio a agregar, assim, porque a gente... A palha, né? A palha, exatamente. Então, assim, todo esse estudo veio para uma situação muito natural, né? Que nós usamos desde a madeira natural, pedra, então... É um estudo bem delicado, gostoso de fazer, mas que é de muita responsabilidade, né, Rose? E tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, né? Você sabe que quando eu olhei o projeto pela primeira vez, que eu olhei só em fotos, né? Porque a matéria vai sair na revista, eu percebi isso, porque Curitiba, tradicionalmente, os projetos são mais em tons neutros. É. Primeiro, eu acho que não é todo mundo que sabe trabalhar com cores. Sim. E segundo, que é hoje uma tendência, a gente traz esse efeito calmante para dentro de casa. Tanto é que a gente está aqui com esse imobiliário todo... Tendência do buclê, né? É o buclê, aquilo que é gostosinho, que abraça, né? Temporal. E assim, a facilidade de você colocar esses tons neutros, né? Até tom sobre tom, porque quando você está enjoando da casa, você vai poder trocar... Da base. Do básico, você troca uma almofada, você coloca uma cor um pouco mais quente, uma textura diferente, um vaso. Você não precisa mudar nada do ambiente, nada do que você planejou da essência, né? Porque ele vai ficar lindo sempre e você pode atualizar sempre nos detalhes e um pouquinho mais quente, um pouquinho mais de cor, vai depender do cliente. E às vezes isso até acontece do cliente nos contratar novamente para dar essa reciclada, que é super bacana, assim, né? Que legal. Então você fica com uma base neutra e vai mudando. E os quartos? A gente tem uma cama linda ali, né? Temos. Na verdade, tudo que a gente está mostrando aqui no projeto, basicamente, é tudo da Tom Surtom. Tudo da Tom Surtom, né? Essa loja de autodecoração. Sim, sim. Ele já pensava, né? Nos materiais mais resistentes, queria qualidade, os materiais. Assim, a gente encontra tudo aqui na Tom Surtom, né? Nós gostamos muito do designer, das peças que a Sônia tem. Então não teve problema, ele aceitou todo o projeto, gostou. Ficou mais fácil. Ficou muito mais fácil. E assim, ainda quando o cliente confia, entrega na nossa mão toda essa escolha, né? Cliente, homem é mais fácil, né? Mais fácil. Mais fácil. Confia um pouquinho mais. Sozinho? Então, ele abraçou a ideia, abraçou o projeto e foi muito tranquilo, né? O que você destaca nos quartos? Que ficaram também com a mesma atmosfera. Sim, sempre a mesma linguagem, né? Sempre colocando o claro, usando a laca. Daí, nessa parte, a gente já não usou a madeira, né? Usamos mais as cores mais claras. A laca nos móveis sob medida. Nos móveis de sob medida. Então, quase praticamente todo. Daí, a gente já usou nas paredes, no revestimento de papel de parede para ficar aquela coisa mais aconchegante para o quarto, para ter uma cor mais tranquila. Então, todos os quartos, são três quartos grandes, três suítes, né? Porque ele recebe muitas pessoas. Então, inclusive o quarto, a gente já fez também as suítes para receber. E a cama? Então, a cama foi uma escolha, assim, ele foi uma cama da Natuzzi, também em couro, né? Também ele queria um material mais resistente e aconchegante, né? E a Natuzzi traz toda essa riqueza de detalhes, de designer e da maciez do produto, né? E assim, é temporal e uma cama que ele vai ter para muito tempo, né? E entrou super bem o nosso projeto, porque era uma peça bem clean. Então, ficou perfeito, né? Daí, a parte dos criados, a gente já fez o desenho, fez marcenaria, mas tudo nos tons mais pastéis, entrando com a laca e com o couro da Natuzzi. Esse foi o nosso projeto comentado de hoje, da RUON Arquitetura e Interiores, com o mobiliário da Tom Sorton. Eu espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Até lá! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.